Você sabe de verdade o que faz um senador? O que ele representa e qual é o seu valor? Ele vai lá em Brasília, seu Estado, defender. E aí começa a briga que ninguém pode perder. Em Brasília é uma guerra, uma guerra no Senado. Cada um puxa para um lado, é uma briga de leão. Vence quem tem força e apoio de verdade. Quem tem garra e tem coragem, firmeza e decisão. Que fique bastante claro depois dessa explicação. Um senador de São Paulo tem que ter determinação. Pois defender o que é nosso é mais do que obrigação. Depois de tudo isso, responda sinceramente, do fundo do coração. Tem alguém melhor que ela para enfrentar essa missão? É mata, mata, seja qual for seu lado. É mata, mata, é mata no Senado. Pra quem corta com a cabeça, pra quem ouve o coração. É mata no Senado, seja qual for a razão. É mata, mata, a gente reconhece. É mata, mata, o povo não esquece. É mata, mata, com tudo que ela fez. É mata no Senado, chegou a sua vez. É mata, 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 venha pro nosso lado. É mata, mata, é mata no Senado. Pra quem corta com esperança, pra quem corta com paixão. É mata no Senado, seja qual for a razão. Com Lula, com Dilma e Marta no Senado. Os três jogando juntos, todos, três do mesmo lado. São Paulo, o mais forte, é isso que a gente quer. Agora no Senado, quero a voz de uma mulher. É mata, mata, seja qual for o seu lado. É mata, mata, é mata no Senado. Pra quem corta com a cabeça, pra quem ouve o coração. É mata no Senado, seja qual for a razão. É mata, mata, a gente reconhece. É mata, mata, o povo não esquece. É mata, mata, por tudo que ela fez. É mata no Senado, chegou a sua vez. É mata, mata, a gente reconhece. É mata, mata, o povo não esquece. É mata, mata, por tudo que ela fez. É mata no Senado, chegou a sua vez. Chegou, chegou a sua vez.